Senhores senadores, senhoras senadoras aqui presentes, brasileiros que nos assistem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, eu gostaria de iniciar, senhor presidente, relatando a visita que fiz ontem, conforme foi anunciado a esse plenário ao ministro Padilha, a respeito da questão eminente e do risco de epidemia de dengue que ocorre nesse momento na nossa região e, no caso do Estado do Amazonas, já com um decreto de emergência estabelecido pelo governo do Estado em nove municípios. Ao mesmo tempo, a questão do risco que o Amazonas hoje detém na área de saúde por estar recebendo de forma humanitária e de forma a fazer juiz à histórica posição brasileira na sua diplomacia com relação aos direitos humanos, cidadãos haitianos que migram pela fronteira do Peru e da Colômbia para o Estado do Amazonas e para o Estado brasileiro, a partir da cidade de Tabatinga. De pronto, o ministro Padilha estabeleceu que uma comissão do Ministério da Saúde está se deslocando no dia de hoje e amanhã para Manaus, para que até o término desta semana, senador Pimentel, possamos ter já um plano de ação efetivo montado entre governo do Estado, governo federal, prefeituras municipais envolvidas, para que nós possamos dar uma pronta resposta e garantir que possamos agir de forma emergente numa resposta segura aos brasileiros que...